Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental e nossa aula hoje é Ciências. Roteiro. Os animais e o ambiente. Os animais precisam de oxigênio para viver. Os animais dependem da água para viver. Como os animais se alimentam. O comportamento dos animais na alimentação e na reprodução. Os animais vertebrados. Mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Animais invertebrados e espécies ameaçadas de extinção. Vamos lá. Os animais e o ambiente. No mundo há inúmeras espécies de animais com as mais variadas características. Então animais grandes, animais pequenos, animais que vivem na água, animais que vivem na terra, animais que voam, animais que animando de dois pés, animais que têm quatro patas. É muita variedade de animais. Todos os animais, incluindo nós, seres humanos, precisam de um lugar para viver. O lugar onde o animal vive é o seu habitat. Vamos lá. Aqui nós temos zebras. As zebras pertencem à fauna das savanas da África. Medem cerca de dois metros de comprimento e um e meio de altura. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, a gente não tem zebras, a não ser que tragam de lá da África, né? Não é um animal daqui do nosso país. Os leões também, né? Eles são animais que vivem em savanas e caçam as zebras, pobre das zebras, né? Para se alimentar. Eles têm o mesmo comprimento das zebras, mas medem 90 centímetros de altura, né? Então, é aí um predador, né? Das zebras. Eles vivem no mesmo espaço, mas que um serve de alimento para o outro. Assim como a zebra e o leão, vários animais podem ter o mesmo habitat. Esses animais não sobrevivem de maneira natural fora desses lugares. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos regiões com clima quente, mas não tão quente como lá nas savanas e nem com aquele tipo de vegetal que alimentam as zebras, né? E não teria como as zebras se adaptarem aqui e nem os leões, né? Porque os leões dependem das zebras para se alimentar e as zebras dependem daquele tipo de vegetal, né? Daquele tipo de clima para sobreviver. A fauna das regiões geladas da Antártica, que fica próxima ao Polo Sul, inclui os pinguins. Imagine os pinguins aqui no Brasil. De vez em quando aparece algum, né? Vêm assim, as ondas marinhas trazem eles, mas aí eles necessitam de cuidados específicos para que sobrevivam. Porque não é uma região que, de acordo com o que eles precisam, de temperaturas muito baixas, né? Então, os pinguins não se dariam bem aqui no Brasil, por conta do calor, né? A fauna das regiões Árticas, próximas ao Polo Norte, inclui o urso polar. Ele pode pesar até 400 quilos e vive cerca de 30 anos. O urso também não se adaptaria aqui, porque imagine que com esse pelo todo aí ia morrer de calor, né? Não é uma região que ele suportaria. Aqui nós temos os nossos habitantes aqui do Brasil, né? A onça pintada e o tucano são habitantes das florestas da América do Sul. A onça mede cerca de 1 metro de altura por 1,80 de comprimento, sem a cauda. O tucano, por sua vez, mede cerca de 65 centímetros com bico, que chega a 20 centímetros. Então, olha que linda a imagem, né? Animais assim, bem coloridos, muito verde aí por trás, né? Então, são animais típicos aqui do nosso país. Quando um animal vive em determinada região, dizemos que ele é nativo. No seu habitat, o animal se reproduz, encontra alimento e abrigo. Cada habitat apresenta características próprias que determinam as atividades do ser vivo naquele local. Por quê? Ele habita num local onde ele possa procurar alimento e encontrar alimento. Então, existem alguns animais que estão deixando as florestas e vindo para os centros urbanos. Mas por que isso acontece? Aqui na minha cidade, por exemplo, temos capivara, né? Aqui na cidade. Por que será que ela saiu de lá, do habitat natural dela, para vir para a cidade? Bem, se a floresta está sendo desmatada, esses animais vão perdendo o seu espaço na floresta. Então, estão vindo para a cidade. Houve uma reportagem recente de uma onça que estava num centro, um grande centro urbano. Então, ela não ia sair do habitat natural dela, se tivesse em perfeitas condições, para ir para um grande centro. Chegou a ficar andando na rua, né? E as pessoas assustadas, porque realmente é um risco, né? Mas, se eles tivessem o habitat deles conservados, não aconteceria isso, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um bairro que muitos periquitos, mais de 100 periquitos na praça. Por que será que os periquitos vieram para... E agora os moradores estão achando ruim, porque os periquitos sujam a praça. Gente, como é que pode? Se os periquitos estão com o seu habitat lá alterado, ou por queimada, ou por derrubadas... Sei que a praça vive repleta, verdinha, não de folhas, hein, gente? De árvores, mas de periquitos. Então, é interessante, lindos até, mas tem que estar incomodando já algumas pessoas. Vai mexer no habitat do animal, né? Fazer o quê? E aqui nós temos a capivara, na beira de um rio, né? E o macaco lá, ó, bem no alto de um tronco. O ser humano. Bem, o ser humano tem a capacidade de pensar, né? É um diferencial em relação aos outros animais. Então, veja só. O ser humano consegue sobreviver em diversos ambientes. Por que isso acontece, gente? Porque ele usa o que sabe e o que aprende para adaptar esse ambiente às suas necessidades. Então, é diferente. O animal, ele não pode mudar o ambiente para atender às necessidades dele. Ele tem que sobreviver naquele ambiente, que já é natural do jeito dele e com as necessidades que ele precisa. No caso do homem, não. Aqui nós colocamos duas imagens extremos. Aqui, aparentemente, é uma região muito seca. A gente pode observar por conta dessa árvore aí, quase sem folhas verdes, praticamente nem uma folha verde. E ao redor da imagem a gente percebe que é um ambiente seco. Mas o homem deixou de sobreviver porque ele está aí nesse ambiente seco? Não. Ele arranjou um jeito, meios, plantas que suportem o calor, animais que aguentem mais o tempo, o calor também. Então, mas ele consegue sobreviver. Já aqui na outra imagem, nós temos outro extremo aí. O gelo frio, temperatura baixa demais, né? Mas o ser humano deixou de sobreviver porque ele está num ambiente muito frio? Que a gente olha para um lado e para o outro e não vê uma árvore? Não. Ele não deixou de sobreviver, não. Ele se adaptou. Ele começou a procurar alimentos que estivessem ali ao seu redor, né? Então, o ser humano tem essa capacidade que os outros animais não possuem, né? Percebendo que o ser humano, ele sobrevive em qualquer ambiente porque ele sabe e por conta do que ele aprende, a gente vê aqui que nessa região muito seca, as pessoas têm que usar roupas leves, né? Por conta do calor, ninguém aguenta estar agasalhado num lugar que faz muito calor. Já na outra imagem, as pessoas, vocês podem observar, muito agasalhadas. Por quê? Porque se eles não tiverem esse agasalho, eles também não vão suportar o frio. Então, dependendo do ambiente que o homem esteja, ele vai ter hábitos de acordo com o ambiente. Então, as pessoas que vivem em ambientes secos vão se adaptar ao ambiente seco. As pessoas que vivem em um ambiente gelado também vão procurar alimentos que estejam ali disponíveis nesse ambiente gelado. Os animais precisam de oxigênio, né? Todos precisamos de oxigênio. O oxigênio é obtido pela inspiração. O que é isso? Inspiração é você parar e fazer, ó. Então, o ar, ele entra no seu organismo, né? E vai para o pulmão. Então, o oxigênio é obtido pela inspiração do ar nos animais que têm pulmões. Outros animais retiram o oxigênio da água por meio de brânquias, que são os animais aquáticos. Absorvem o oxigênio. Então, os animais, eles absorvem o oxigênio de três formas. Pelos pulmões, como é o nosso caso, o caso do ser humano, das aves, o cavalo, o cachorro, tartaruga e outros. Pelos pulmões e pela pele, como é o caso do sapo, a rã e a perereca. E pelas brânquias, como é o caso dos peixes, que eles conseguem aproveitar o oxigênio dissolvido na água. Aí nós temos aqui as três imagens, né? A imagem da moça aqui, fazendo aquele processo que eu fiz aqui há pouco, ó. Aí o ar entra no organismo, né? E a gente... E vai direto para os pulmões. Então, aqui, o ser humano inspira ar para os pulmões, que absorve o oxigênio. O peixe, ali nós temos a imagem do peixe, retira o oxigênio que está misturado na água, por meio das brânquias. Já a perereca retira o oxigênio do ar e ela pode retirar esse oxigênio tanto pela pele como pelos pulmões. Os animais dependem da água para viver. Então, logo a água é vital. Não tem água, seres vivos não sobrevivem. A água é muito importante para os animais, muito mesmo. Os animais terrestres obtêm água por meio da alimentação, mas também precisa bebê-la para repor a água que pedem pela urina e pela transpiração. Vale para todo mundo, viu? Inclusive para nós, seres humanos. Muitos animais vivem na água, dos oceanos, rios e lagos. São os animais aquáticos, como os peixes, os camarões, as lagostas, as baleias e outros. Os anfíbios são exemplos de animais que vivem na água, quando filhotes, quando adultos podem viver na terra, mas sempre em lugares úmidos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Aqui nós temos o rinoceronte bebendo água para viver. Ele bebe água para viver. Então, se não tiver água pobre do rinoceronte, não vai conseguir sobreviver. A lagosta vive na água. Essa daí, se tirar da água, não vai aguentar ficar fora da água há muito tempo. Como os animais se alimentam? Todos os animais precisam de alimentos. De alimento para obter energia necessária para viver. Então, aqui a gente vai ver uma classificaçãozinha em relação aos alimentos. Então, há animais que são carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros, o próprio nome já está dizendo. São animais que se alimentam de outros animais. Ali nós colocamos leão, onça, lobo, tigre e gato. Aí o gatinho tão mimosinho lindo, né? Mas é carnívoro, viu? Herbívoros, animais que se alimentam de vegetais. Exclusivamente vegetais. Como é o caso do cavalo, do boi, da girafa, do carneiro. Que se alimentam só de vegetais. E os onívoros? Alimentam-se tanto de vegetais como de outros animais. E aí, ó, quem vem ali na frente? O ser humano. O ser humano, né? Que se alimenta tanto de vegetais como de outros animais. Urso, o porco, a galinha também. A galinha, né? Quem diria? Come milho? Que come o que aparecer, né? Vamos lá. E aqui nós temos duas imagens, né? O cavalo aqui se alimentando de vegetal e a onça ali, né? Algum animal ali, infelizmente, morreu para servir de alimento para a onça. Então, o cavalo comendo capim e a onça se alimentando de carne animal. O comportamento dos animais. Tem animais que gostam de procurar alimento durante o dia. Tem animais que gostam de procurar alimento durante a noite. E durante o dia eles dormem. E tem animais que procuram qualquer hora do dia. É a noite, é de dia, não importa. Então, os animais buscam alimento no ambiente em que vivem. A procura de alimentos pode ser durante o dia ou durante a noite. Aqui a gente tem a garça comendo peixe. Ela tem um hábito diurno. Observe o que ela fez com o peixe, ó. Parecendo um espeto, tá vendo? No bico, usou o bico ali como se fosse, ó. Uma vara, um espeto para capturar o peixe de dia. Já a coruja alimenta-se de ratos, pré-asa, lagartos e cobras. Ela tem um hábito noturno. Observe que o olho é bem grande, né? Geralmente, animais que têm hábitos noturnos têm uma visão muito mais potente do que a nossa, seres humanos. E os leopardos, que comem antílopes, gazelas, macacos, cobras e até insetos. Hábito diurno e noturno. Tem um cardápio bem variado, né? O comportamento dos animais na reprodução. A reprodução dos animais garante a formação dos filhotes. Essa reprodução acontece com a união de um macho e uma fêmea na maioria, na maior parte dos animais. As aves põem ovos de casca dura e os embriões precisam de calor para se desenvolver. Já o sapo aqui, nós temos essas três imagens. Observem. O sapo, ele reproduz na água. E os ovos, eles possuem, não possuem a casca dura. Ele possui uma casquinha molinha. E ele não vai precisar de calor para o embrião se desenvolver. Os pássaros, eles nascem de ovos com casca dura, precisa do calor. E estão alimentados, ó, quatro bicos, nossa, bem, né? Querendo mesmo o alimento ali. Então, ali está mostrando a imagem. O pássaro alimentará os filhotes até que sejam capazes de voar. Então, ó, já pensou? Ainda bem que só são quatro, né? Porque alimentar esses filhotes com essa fome aí, tem que voar muitas vezes essa mãe aí, né? E ali, nós estamos vendo disputa pela... Disputando uma fêmea, né? Então, existem animais que eles precisam participar de uma batalhazinha, provar que é forte para que tenha o seu par, para que tenha a sua fêmea. Os animais vertebrados. Que é isso? Mas o nome também já dá uma dica, né? Os animais vertebrados são aqueles que possuem crânio e coluna vertebral. E o homem, será que é vertebrado, gente? Ó, é só você olhar. Tem crânio? Tem. Tem coluna vertebral? Ah, então é vertebral. O crânio possui ossos unidos, criando uma proteção endurecida que envolve o cérebro, né? Que protege ali o cérebro. A coluna vertebral é formada por ossos chamados vertebras. E forma o eixo principal do corpo. Ela auxilia na sustentação e locomoção. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens. Veja. Então, aqui temos o sistema ósseo desses animais em destaque. Nós temos aqui o sistema ósseo do cachorro, do jacaré, do peixe, do pássaro e do sapo. Aí, nós vamos, primeiro, nós vamos ver os mamíferos. O nome já dá uma dica pra gente. Por que são chamados de mamíferos? Logo, eles mamam quando pequenos. Quando bebês, eles mamam. Uma característica deles também é que eles nascem da barriga da mãe. Então, os mamíferos são vertebrados que mamam quando pequenos, como eu falei. Tem o corpo coberto de pelos. A maioria dos filhotes se desenvolve completamente dentro do corpo da mãe. E por isso, são chamados de vivíparos. Ao nascer, os filhotes já são semelhantes aos adultos. Então, aqui nós temos o peixe-boi, a baleia e o golfinho. Todos são mamíferos que vivem na água. O peixe-boi, a baleia e o golfinho. Aqui nós temos o gato, o cachorro e o porco, que são mamíferos que vivem na terra. Aí nós temos a imagem, né? E nós temos o único mamífero que voa, é o morcego. Aí nós vamos para as aves. As aves também têm as suas características próprias. Nós temos aqui, são vertebrados que têm o corpo coberto de penas, asas, possuem bico. A maioria voa. E são ovíparos, né? Os filhotes aí não nascem da barriga da mãe, nascem dos ovos. Aqui nós temos pato, pavão, coruja, galinha e pombo. O avestruz, por exemplo, é uma ave que não voa, a ema também. Aí nós vamos para os répteis. Aqui nós temos a imagem da lagartixa, lagarto, jacaré e a cobra. E aí nós vamos ver as características desses vertebrados. Os répteis são vertebrados que têm o corpo coberto de escamas, carapaças, duras ou placas. Que auxiliam na proteção do corpo e evitam a perda de água através da pele por meio da transpiração. Eles também são ovíparos. Os répteis respiram pelos pulmões. Logo, os répteis também nascem de ovos. E tem características bem específicas, né? Porque nós temos a cobra que tem escamas, apesar da gente não perceber que são umas escamas grandes. Nós temos o jacaré, o crocodilo, que já tem umas placas duras, né? O corpo é coberto de carapaças, né? Umas duras placas no corpo. Então, são características, assim, um pouco diferentes, né? Não é como as aves que têm as características bem comuns, assim. Tem penas, tem bico. Esses daqui, eles mudam um pouco a característica. Aí nós vamos para os anfíbios, né? Nós temos o sapo, a rã e a perereca. Que, por sinal, são bem parecidos, né? Parece parentes, né? A gente olhando assim, a gente não dá para saber quem é leigo. Se é um sapo, uma perereca. A perereca com a rã, por exemplo, super parecidas. Então, os anfíbios são vertebrários que vivem parte da vida na terra e parte na água. São animais ovíparos. Só que aqui, esses ovos desses animais, eles não têm a casca dura. Eles são molinhos. Então, eles são... Eles reproduzem na água. Então, permanecem na água e passam por transformações até se tornarem adultos. Enquanto os filhotes desenvolvem brânquias. Por quê? Porque eles estão na água, né? Precisam respirar. Pelas quais retiram o oxigênio da água. Quando adultos, respiram por meio de pulmões e através da pele. Os anfíbios têm a pele úmida e a escorregadia, né? Então, eles têm características também bem específicas. Quando pequenininhos, eles bebês, eles vivem na água. Mas depois de adultos, eles vivem na terra. Agora, vale lembrar que em lugares úmidos. E aí, vem os peixes. Os peixes vivem na água. Sabemos, não é isso? E dela, retira o oxigênio por meio das brancas. Lembra que eu falei dos anfíbios? Que eles precisam das brancas porque pequenininhos, eles vivem na água. Os peixes precisam, né? Eles têm... O corpo deles é formado dessa forma para que eles possam respirar na água. O corpo é coberto de escamas, possui nadadeiras. Há peixes de água doce e peixes de água salgada, né? Então, há uma variedade enorme de peixes, tanto da água doce como da água salgada. Nós vamos para a atividade, né? Para ver se a gente lembra do que foi dito agora. O que são animais vertebrados? Se a gente analisar o nome, né? Vertebrado. Dá para descobrir, né? O que são. Então, são animais que possuem coluna vertebral. Como são classificados os animais? Aí a gente vai observar. Se a gente lembra daquelas imagens todas que vimos aqui, né? Então, nós vimos... Os animais, eles são divididos em cinco classes. E isso, os animais vertebrados, né? Então, os mamíferos, aves, répteos, anfíbios e peixes. Como se chamam os mamíferos que se desenvolvem dentro do corpo da mãe? Vamos lá. Vivíparos, né? Eles se desenvolvem lá, dentro da barriga da mamãe. Aí nós vamos para animais invertebrados. Se os vertebrados têm coluna vertebral, os invertebrados não têm coluna vertebral. Então, os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral. Eles vivem na terra e na água. Aqui nós colocamos o exemplo da formiga e do caracol, né? De invertebrados que vivem na terra. Mas nós temos a ostra, o polvo e a estrela do mar, que são invertebrados que vivem na água. E aí nós temos os insetos. Os insetos... Existe uma infinidade de insetos. Insetos coloridos, bonitos, feios. Insetos para todos os gostos. Então, os insetos são animais terrestres mais abundantes, espalhados por todos os ambientes. E aqui nós colocamos algumas características dos insetos. Por exemplo, os insetos possuem as seguintes características. Seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça possuem um par de antenas e um par de olhos. No tórax, possuem três pares de pernas e dois pares de asas. Então, são as características dos insetos. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Na imagem destaque aqui. Outros invertebrados. Há invertebrados aquáticos. Vivem no fundo dos mares e dos rios. Alguns deles vivem presos em rochas, como os mariscos e os corais. Já as lulas, águas-vivas e os povos podem nadar. Por que isso? Por quê? Por que que diz que as lulas, águas-vivas e povos podem nadar? Porque, no caso dos mariscos e dos corais, eles ficam presos ali, né? Nas rochas. Eles não ficam nadando como... Não nadam como as lulas e as águas-vivas. Espécies ameaçadas de extinção. Primeiro, a gente tem que saber o que é extinção. Extinção é o desaparecimento de todos os indivíduos de uma mesma espécie. Então, a ararinha azul estava em processo de extinção. Por quê? Porque a espécie ararinha azul estava desaparecendo do meio ambiente. Então, é preciso ter cuidado para que os animais não desapareçam. E os filhos dos nossos filhos e dos nossos netos, no futuro, não conheçam esses animais ao vivo e a coisa, né? Então, veja. As atividades humanas que mais ameaçam as espécies são as derrubadas de árvores, as construções de cidades, as plantações. Caçar animais também pode extinguir uma espécie. Exemplo, a arara, como eu dei o exemplo, o mico-leão de cara dourada, o lobo-guará. Então, são animais que estão no processo de extinção. É preciso ter cuidado, né? É preciso que as autoridades tomem providência. Senão, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não conhecerão esses animais ao vivo e a cores, né? Só através de fotografias. E aí, a gente vai para a conclusão da aula de hoje, que foi os animais e o ambiente. A diversidade de animais. Nós vimos que o meio ambiente existe uma infinidade de animais, animais de todos os tamanhos, animais coloridos, animais grandes e pequenos. O habitat, eles precisam ter esse habitat, senão eles vão começar a desaparecer. Aí, eles vão para aquele outro tema da extinção, né? Porque, se não tem um lugar onde tem alimento para ele, ele não vai sobreviver. E também, os animais, eles são eles que mantêm o equilíbrio na natureza, né? Porque tem animais que se alimentam de animais. Tem animais que se alimentam de ervas, né? De plantas. Então, há um controle natural na natureza. Se esses animais deixam de existir, vamos ter problema no futuro, né? De superpopulação de uma espécie só, causando problemas para o homem, né? Animais é a dependência do ar e da água. Todos os animais necessitam do ar e da água para sobreviver. Sem água e sem ar, a gente não sobrevive. Seja ele terrestre ou aquático, não vai sobreviver sem o ar e sem água. Os animais, eles se alimentam, tem os hábitos alimentares. Muitos se alimentam só de carnes, que são animais que se alimentam de outros animais, que são os animais carnívoros. Tem os animais que se alimentam só de vegetais. Esses animais são os herbívoros. E tem os animais que se alimentam tanto de vegetais como de carne de outros animais, que são os animais onívoros, que é o caso do homem, né? O comportamento dos animais, sim, o comportamento na alimentação. Tem animais que preferem procurar alimento durante o dia, outros durante a noite e outros tanto de dia como de noite. O comportamento dos animais na reprodução. Nós vimos que eles reproduzem, a reprodução ocorre, os filhotes se desenvolvem na barriga da mãe, dentro do corpo da mãe, e outros se desenvolvem em ovo. Tem o ovo da casca dura, as aves, e tem os anfíbios, que o ovo não tem casca e se desenvolvem na água. O comportamento dos animais vertebrados. Nós vimos que eles se dividem em cinco grupos, cinco classes. Mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. São os cinco grupos de animais que formam o grupo dos animais vertebrados. E animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral. Já os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. E nesse grupo nós temos o grupo dos insetos, que é um grupo bem grande, né? Um grupo bem variado de cores e é um grupo grande também de animais, os invertebrados. Aqui nós temos as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenham aprendido. Até a próxima!